A estreia do Real Madrid na Champions League contra o Celtic trouxe novamente um jogador vendido pelo Internacional para a pauta. Vinícius Tobias, lateral direito de 18 anos de idade, ainda não foi relacionado para uma partida nessa temporada oficial do Real Madrid, mas está inscrito na Champions League e cada vez mais vai ganhando espaço em um dos maiores clubes do mundo. O Real Madrid tem uma opção de compra a ser executada pelo jogador e que se for realizada dará muito dinheiro ao Internacional. As explicações de o porquê ele não jogou aqui, quanto o Inter pode lucrar ainda com o Vinícius Tobias e as suas projeções no clube madrilenho agora aqui no Adupa. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, te ativar as notificações. Bora falar do Inter aqui na Adupla. Nesse vídeo eu quero falar sobre Vinícius Tobias, lateral direito, 18 anos de idade, formado pelo Internacional, vendido ao Shakhtar, emprestado ao Real Madrid e um jogador que ainda pode dar muito dinheiro ao Inter. Está inscrito, inclusive, na Champions League. É um jogador que vem chamando a atenção do técnico do Real Madrid. Mas antes, eu quero convidar vocês a participarem do grupo VIP do Adupla no Telegram. Mentoria de apostas para você aumentar o seu ganho na KTO. Tem também sorteios de brindes como bonés, camisetas, free bets e ingressos. Vai nesse link aqui embaixo, clica e participa por apenas R$19,90 por mês. Fechado? Senhores, o Vinícius Tobias está inscrito na Champions League pelo Real Madrid. É isso mesmo. Jogador que sequer estreou como profissional pelo Internacional. Ele até foi relacionado para algumas partidas, mas não teve espaço. Era muito jovem ainda. Já está inscrito na Champions pelo Real Madrid. Não significa que o Vinícius Tobias vai ser titular e está jogando no Real Madrid. Não é bem isso. Mas assim, é um jogador que está ganhando espaço, de alguma maneira, no clube madrilenho. Nos últimos jogos, o Vinícius Tobias não foi relacionado ao longo dessa temporada. Ele viajou para Los Angeles com o elenco principal do Real Madrid. Treinou com o elenco principal, até porque não tinha ali um reserva para o Carvajal. Ele jogou em um torneio de pré-temporada que o Real Madrid fez em Los Angeles. Atuou, por exemplo, contra o América do México, entrando no lugar do Lucas Vazquez, que é um jogador que pode atuar também como lateral direito. Prioritariamente, ele é atacante, mas fez sua primeira partida com a camisa do time principal do Real Madrid nesse torneio de pré-temporada, sob os olhos do Carlo Ancelotti. Depois, foi reintegrado principalmente no Real Madrid B, onde ele realiza partidas pelas divisões inferiores do futebol espanhol. Lá ele joga frequentemente. Tem treinado no time de cima do Real Madrid com o Bezema, com o Vinícius Júnior, com o Militão. Treinava com o Casemiro, que agora foi para o United. E essa é a situação dele. Ele não é um cara que está sendo relacionado, ou que vai ser titular, está brigando por titularidade do Real Madrid. Longe disso, mas é um cara que está no grupo e está ganhando espaço nesse grupo. O fato de ele ser inscrito na Champions League chamou a atenção de muita gente. E eu coloco aqui os números do Vinícius Tobias, do que ele pode render ainda ao Inter Nacional. Ele foi vendido pelo Inter ao Shakhtar Donetsk por cerca de 7 milhões de euros. O Inter lucrou mais de 50 milhões de reais com a venda do lateral, que até aquele momento tinha 17 anos de idade. Eu vou dizer, tá, existe um, não um descontentamento, mas existe uma lamentação por parte das pessoas que trabalham com o Vinícius Tobias, pelo fato de ele não ter jogado com a camisa do time profissional do Internacional. Ele subiu ainda muito cedo, ele tinha 15 para 16 anos, ele começou a treinar no time principal com o Eduardo Cudê. Só que ele tinha 15 para 16 anos, era um jogador muito magro ainda. Ele ficou um tempo sem jogar durante a pandemia, porque não tinha futebol sub-17. E aí ele estava treinando lá no interior de São Paulo, na cidade dele, e trouxeram ele para Porto Alegre, o único cara do time sub-17 do Internacional, que trouxeram para Porto Alegre para ele treinar com o Eduardo Cudê, só que obviamente não tinha condições de jogo. Depois ele vai direto para o sub-20, se destaca no time sub-20 do Internacional, mas também sem receber oportunidades. se entendia que ele não estava pronto para o nível do futebol profissional. E aí ele joga no sub-20, com 16, 17 anos de idade, e naquele momento vários clubes já começaram a fazer oferta por ele. O empresário do jogador dizia, olha, se ele não tiver oportunidade aqui a gente vai vender. E aí veio uma proposta do Shakhtar que acabou resultando na venda dele, mais de 50 milhões de reais nos cofres do Internacional, e uma situação que facilitou bastante a relação entre Inter e Shakhtar, para que o Inter tivesse o Tyson por empréstimo, para que tivesse, por empréstimo não, a liberação do Tyson lá do Shakhtar, para que tivesse o Alan Patrick também sendo liberado para cá. Então o Vinícius Tobias auxiliou nesse processo. Mais de 50 milhões de reais e o Inter tem 20% dos direitos econômicos desse jogador. O Real Madrid, como o futebol na Ucrânia e na Rússia foi suspenso em função da guerra, o Real Madrid foi lá e conseguiu um empréstimo do Vinícius Tobias, de graça. Mas existe uma cláusula de compra. E ao que tudo indica, o Real Madrid deverá executar essa cláusula de compra, que é de 18 milhões de euros, que na cotação hoje dá cerca de 95 milhões de reais, algo perto disso. O Inter tem 20% desse valor. Então, se de fato essa cláusula for executada pelo Real Madrid, o Inter vai lucrar algo em torno de 20 milhões de reais ainda, tá? Com o Vinícius Tobias. Gente, 20 milhões de reais é muito dinheiro. É mais, por exemplo, do que o Inter arrecadou com as vendas do Nonato e do Rodrigo Dourado juntos, tá? É muito dinheiro. Então, é um jogador que pode ainda render para o Internacional. Ele não é titular do Real Madrid e não está brigando por titularidade, mas jogador muito jovem, 18 anos de idade, que está sendo convocado frequentemente para as seleções de base e que desperta uma atenção e deve ter um futuro especial, principalmente no futebol europeu, a partir do momento em que ele veste a camisa do Inter. Muita gente lamenta pelo fato de ele não ter jogado, mas, ainda assim, ele pode render bastante dinheiro aos cofres do Internacional. Vamos torcer para que ele consiga até jogar na Champions League, até jogar no Real Madrid e valorizar bastante, e, enfim, ter um desenvolvimento legal lá na Europa. Deixa o teu like, te inscreve e ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Fechado? Beijo! E aí E aí E aí E aí